Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal do YouTube. Muito obrigada por você estar aqui junto comigo, mais um vídeo, mais um lugar onde nós possamos conversar juntos daquilo que o Senhor tem preparado sobre nós. Então vou pedir pra você, em especial, já deixar um like nesse vídeo, porque o YouTube possa entender que você gostou e que você quer ver mais vídeos meus. Compartilha com seus amigos solteiros, porque eu tenho planificações que essa palavra vai falar no coração deles. E também já deixa aqui nos comentários se você quer ver mais vídeos em relação a isso. O título de hoje é, vou passar o dia dos namorados solteiros. Pois é. Bom, antes de começar, já quero panoramizar você, porque você vai passar o dia dos namorados solteiros. E isso é uma coisa que nós precisamos normalizar como sociedade, estar solteiro. Você não tem problema, você não é feio, você não tem algo de errado dentro de você. Estar solteiro é algo normal. Palmas, palmas, palmas pra todos nós, porque, gente, a sociedade precisa entender algo como isso. Porque muitas vezes parece como se fosse uma doença ou algo horrível. Meu Deus do céu, calma. Ou até então aquele negócio de tipo, nossa, enquanto eu encontrar a pessoa, eu vou estar esperando no céu. Parece que você para a sua vida e você fica esperando o momento de encontrar alguém que Deus preparou. E isso é muito errado, gente. Porque a nossa vida é muito maravilhosa. E todas as etapas dela são incríveis. E com isso nós deveríamos aprender a cada dia a mais a valorizar cada etapa da nossa vida. Porque a vida, ela é uma só. E cada temporada é muito importante ser aproveitada. E Eclesiastes 3 diz exatamente sobre isso. Que nós precisamos aproveitar o tempo e aquilo que Deus deu pra nós. Quantas vezes nós paramos nossa vida, nós paramos coisas que nós estamos vivendo agora, pensando no amanhã. É muito triste ver jovens solteiros, ansiosos, esperando pelo que o Senhor tem pra ele na vida sentimental. Não estou dizendo que é importante nós orarmos, não é importante nós sonharmos. Mas é importante nós descansarmos e aproveitarmos cada etapa que o Senhor derramou pra nós. Porque você não está sozinho. Solteirice não significa estar só. Então você tem alguém do teu lado. Você tem o melhor parceiro do mundo que é Jesus Cristo. A maior companhia que nós temos que ter é a de Jesus. E aí mais pra frente, Deus coloca alguém na nossa vida. Pra unir propósitos e viver aquilo que Deus tem pra nós. Então se você gostou, já deixa o seu like aqui. Me fala nos comentários o que você achou dessa palavra. Que em nome de Jesus, Deus entre no teu coração e fale aquilo que vem de encontro ao teu coração. Pra que essa palavra venha e venha dar frutos sobre a tua vida. E que você possa descansar no Senhor. Porque aquilo que vem dele é bom, é perfeito, é agradável e é tudo na paz. A gente não precisa assistir nada. Então um grande beijo. Tchau, tchau.